Fala Chico, seu Lascarnei, boa noite aí pra galera, Moto Lasc aqui na área. Eu tava assistindo um vídeo hoje sobre a CB500X 2022 lá em Portugal, tinha um motovlog falando sobre o preço da moto, falando sobre fazendo review da moto e falou que a moto tá 7 mil euros, 7 mil e 500 euros, um negócio desse. O cara ficou impressionado que lá em Portugal a Honda só aumentou 25 euros a diferença de aumento da 2021, junto a 2022 só foi 25 euros e com toda a tecnologia nova, né, disco duplo agora e suspensão investida aumentou esse valor. E eu fiquei pensando, imagina quando chegar aqui no Brasil o tanto que a Honda não vai aumentar, o tanto que as concessionárias não vão se aproveitar aí, né, pra colocar a velha gordurinha aí e enfiar lá a faca no olho do brasileiro. O que é que você acha aí? Você acha que essa moto vai chegar aqui mais ou menos por quanto? Um grande abraço, meu velho, boa noite. Tá aí, ó, tem mais do César. E aí, Tio Chico, já que você tá falando sobre a Honda, eu também sou muito admirador dessa CB500X, sei que a moto é bonita, é uma moto que realmente o custo-benefício é muito bom, porém, dá pra gente perceber o quanto a Honda aqui no Brasil é covarde, né, porque tudo bem que vai aumentar, que tem que aumentar, realmente, se melhorou pode aumentar, mas porém, esse aumento aí sempre vem absurdo pra gente. Por que que nos outros países a Honda não faz isso? Pô, aumenta 25 euros só numa moto dessa, e aqui os caras, faz uma besteira, às vezes nem muda nada, só porque troca o adesivo e os caras aumenta tão absurdamente o preço, né? César, um beijo pra você, obrigado pela informação. E aqui, ó, ele mandou esse print, tá aqui, ó, 7.025 euros, já a versão atualizada com suspensão invertida e o facelift. E você fez uma observação muito boa, a questão não é que a Honda é covarde aqui no Brasil, muito pelo contrário, a Honda não é covarde, não é que ela seja covarde, ela não é covarde, ela é covarde na Europa. Aqui, aqui ela tá de boa, nadando de boa, tem mais de 80%, quase 90% do mercado, fi. Então aqui ela tem vantagem, aqui ela pode cuspir na cara dos brasileiros, e ainda sambar, entendeu? Ainda dá uma cagadinha se quiser, a pedir pro brasileiro abrir a boca e dá uma cagadinha. Se quiser, ela tem toda essa possibilidade. Moto não é Honda? Brasileiro não tem aquele ditado, Honda é Honda? Honda é Honda, brasileiro acha isso. Então aqui ela faz o que ela quer. Essa moto, ela vem pra cá pro Brasil, mas aí por uma questão de estratégia, que é compreensível, acredito que a Honda vai aguardar dois anos pra essa moto chegar aqui, porque a CB500 acabou de fazer em 2020, acabou de fazer o facelift pra essa versão, com aro 19 na frente, com roda aro 19. Acabou de fazer em 2020. A gente teve todo esse problema de pandemia e tal. Então eu acho que ela vai levar aí dois anos pra chegar aqui. Então foi 2020, 2021, 2022, então provavelmente ela deve chegar entre 2023 e 2024. 2024 pode ser anunciada no final de 2022, com vinda em 2023. Acredito que pode até acontecer isso, mas se a Honda ainda assim anunciar em 2023 pra chegar em 2024, tá dentro do cronograma aí que eles fazem sempre com uma distância de dois, às vezes até três anos de atraso em relação à Europa. Mas, com certeza, o valor não vai ser esse. Um aumento proporcional a esse que fizeram lá na Europa. Geralmente, isso aí fora período pandêmico, tá? Quando a gente fala de Kawasaki aqui no Brasil, Kawasaki antes do período pandêmico, porque a Kawasaki ela importa as motos, ela tem uma importação muito pequena de motos, né? E aí ela tem algumas dificuldades pra poder, hoje principalmente com o dólar alto, o dólar oscilando loucamente, ela não consegue mais fazer o que antes da pandemia ela conseguia. Que era? É só vocês olharem nas postagens das revistas digitais especializadas, na mídia especializada de moto, quando a Kawasaki fazia um lançamento, por exemplo, quando ela lançou a Z400, ela praticamente lançou a Z400 pelo preço da Z300. Era uma coisa que eu sempre gostei, e sempre bati palma pra Kawasaki, daí que eu tenho um carinho. Eu nunca tive moto Kawasaki, tá? Nunca tive. Mas eu tenho um respeito muito grande pela forma como a Kawasaki veio aqui pro Brasil, sempre inovando. não somente na estratégia comercial, mas na estratégia das motos. E aí vamos lá. Quando eles trouxeram, eu lembro bem, quando eles trouxeram a Z400, ela chegou, se não me engano, pelo mesmo preço, ou um pouco, mas muito pouco, acima da Z300. Então o que que eles fazem geralmente? E eu lembro bem disso, tá? Eles diminuem o preço da Z300 um pouco antes, ou quando lançam a Z400, e lançaram a Z400, ou no mesmo preço, ou com um leve reajuste. Mas não foi aquela coisa de dois mil, três mil reais a mais. Não foi. Então isso é uma estratégia muito boa. Pra fazer o quê? Com que o cara que quer comprar uma Z300, ele compre uma Z400. E não compre uma Z300, sendo que tem uma moto lançamento. Então eles faziam o quê? Eles aumentavam um pouco, às vezes até o mesmo preço, no momento do lançamento, e eles baixavam o preço da Z300. Pra acabar o estoque aqui no Brasil. Até acabar todo o estoque, Acabou o estoque, pronto, acabou. Não traz mais Z300. Fechou o estoque, vendeu tudo, não saiu no vermelho. E aí sim, vende Z400, e talvez até aumente mais um pouco, fora do período promocional de lançamento. Essa é uma estratégia legal. Infelizmente, com a pandemia, e com o dólar oscilando, a Kawasaki não consegue mais fazer isso. E aí eu entendo, não acho legal, mas infelizmente o mercado está assim. Mas quando a gente fala de Honda, o preço, ele é impactado da mesma forma que eu falei que é impactado na Kawasaki, a Honda também sofre isso. Eles não têm como trazer uma moto e, por exemplo, trocar a CB500 hoje com a suspensão normal, convencional, e colocar a nova CB500 com suspensão invertida, e botar, sei lá, R$200,00 a mais, R$300,00 a mais. Não dá. É compreensível. Porque tem a questão do dólar. Geralmente, a indústria, ela faz uma previsão de três meses ou seis meses do dólar. Então, eles fazem uma previsão. Geralmente, três meses, o trimestre. E aí eles veem assim, ó, o dólar vai estar nesse... A perspectiva do dólar aumentar tanto daqui a três meses. Então, vamos fazer uma gordura aí, vamos botar. Mas só que o problema é que eles abusam. A Honda é abusada. Por que ela é abusada? Porque ela não é covarde. Aqui no Brasil, ela sabe que o preço que ela botar, o brasileiro paga. E eu já fiz um vídeo dizendo, o brasileiro é assim, ó, tome o meu dinheiro, por favor. Tome. Leve. Quanto você quer pela moto? Eu quero três vezes. Tome. Eu sei que vai aumentar. Tome. Nós não temos a moto. Por favor, aceita. É assim. Lá na Europa, os caras são mais cabreiros. Se aumentar o preço, eles não compram. Por quê? Porque tem a Benelli. TRK. 502 ou 503. Tem a Benelli, que é motão. E é mais barata do que a CB500X. Ah, mas é uma Benelli, é uma chinesa. Dane-se. Dane-se. A moto tem tecnologia, tem qualidade. O europeu, ele gosta da Honda, mas o europeu gosta do dinheiro dele, ele quer uma moto que atenda. Então, se a Honda não ficar esperta, a Benelli vai lá e toma o lugar. O europeu, ele vai lá e compra a Benelli. Então, lá, há uma competitividade grande nessa faixa de cilindrada, das 500 cilindradas. E eu estou citando uma, que é a Benelli. TRK, como os portugueses, nossos patrícios, eles falam. TRK 500. Então, e que é excelente, já mostrei aqui no canal, quem quiser, dá uma olhada aí, bota no Google, TRK, da Benelli, TRK 500. Moto maravilhosa. Então, a Honda, ela sabe que se ela aumentar o preço, absurdamente, o europeu, o português, o quer que seja, ele vai para a Benelli, ele vai para outras marcas. E tem outras marcas, eu estou citando uma, que é a Benelli. Mas se vocês fizeram uma pesquisa, na Europa mesmo, tem, pelo menos, mais 4 a 5 motos, que concorrem, diretamente. Eu não estou falando de cilindrada. Esqueçam a cilindrada. Olhem a ficha técnica. Porque pode ter, 600 cilindradas, pode ter, 400, pode ter até 300 e alguma coisa, e ter uma cavalaria, muito próxima, ou igual a CB500X. Então, não olhem simplesmente a cilindrada, mas sim a ficha técnica. Então, tem muita opção lá na Europa. E a preços menores do que a Honda, que é uma marca extremamente confiável. É líder. A maioria dos continentes, a Honda é líder. É uma marca confiável. Tem controle de qualidade. Mas, nesses países, que o poder de consumo é garantido, é maior, e a concorrência é muito superior, ela não brinca. Ela não tira onda com o consumidor. Ela não cospe na cara do consumidor. Ela não pede para o consumidor abrir a boca, para ela fazer cocô, como ela faz aqui no Brasil. Então, é esse senso que eu quero que vocês tenham. Não é o senso de boicote. Ah, tio Chico, mas a gente não tem moto concorrente da CB500X. Mas, precisa comprar uma moto concorrente da CB500X? Existem outras motos que podem atender numa situação de viagem, numa situação de trânsito meio urbano. Existem outras opções que não necessariamente precisam ter a mesma ficha técnica, ou seja, cavalaria e torque. Não precisa ter a mesma, pode ter mais, pode ter menos, e que vai te atender muito bem. E você pagando menos. Então, são essas análises que eu trago aqui, para vocês terem essa noção, que o César colocou, muito bem colocada, essa crítica aí. Lá na Europa, a Honda, a Yamaha, essas duas binárias, que aqui no Brasil, sambam na nossa cara, eles não brincam lá. Porque lá, as pessoas, não é só pela questão, isso pesa, não é só pela questão financeira que eles têm, de dizer, não, eu tenho opção, eu tenho dinheiro, eu tenho opção, e eles têm mesmo, eu tenho dinheiro, eu tenho opção, eu vou comprar outra. Mas lá, eles têm o senso, de que o dinheiro, é caro, custou, para eu poder ter aquele dinheiro. E não é qualquer marca, que vai dizer, que eu tenho que levar aquela moto, porque é esse preço, e é isso mesmo, e se você não gostar, como você vai em qualquer loja da Honda, você vai em qualquer loja da Honda, você fala assim, eu quero pagar a vista, não, a gente não, a gente não tem, para pronta entrega. Tá, mas, quando é que vocês têm para entrega? 120 dias. Mas, aí o vendedor fala, mas, quando ele fala mais, ou você sai correndo, antes de ouvir ele falar o mais, ou você ouve, mas, dê aquela risada mental. Lembra do tio Chico? Aí o vendedor vai falar, mas, se você fizer o consórcio, eu consigo que você tire essa moto, em 30 dias. Por quê? Porque o consórcio é mais interessante para ele, você vai pagar mais caro na moto. Aí ele fala, você faz um consórcio, e você dá, esse dinheiro que você vai dar à vista, você dá um lance, você tira a moto rapidinho, e aí, você vai entrar na onda do trouxa, que a Honda quer que você entre. Mas, a vista, eles não vão vender, eles estão desestimulando a compra à vista. Só aqui no Brasil é assim. Entendeu? Obrigado aí, César, valeu pela informação. E é esse trabalho que eu faço, é o trabalho de formiguinha, é um trabalho que, eu não quero salvar o mundo não, mas, pelo menos, essa micro bolha que eu tenho aqui, eu quero que vocês tenham esse senso crítico. Não é para deixar de comprar moto, não é para fazer boicote, mas é para ter o senso crítico, de dizer, não vou pagar esse preço, vou comprar outra mais em conta, ou até mesmo mais cara, mas eu não vou aceitar esse preço. Então, cada um vai saber onde sua parte aperta, e como vai fazer o seu protesto, comprando ou não.